Agora, tem uma história também curiosa que eu fiquei sabendo que envolve uma outra pessoa com o Roberto Carlos. Que o Roberto Carlos parece que... Maravilhoso. Não é, gente. É que eu fui muito gata. Eu pus um vestido de vantagem. Eu estava na minha melhor forma. E eu estava com o cabelo moreno. Ele gosta de morena. Estava preto. Eu levava entrevistado no programa. Como eu sei que é bom? Quando você testa aquilo que ele fala. Então eu estava fazendo um trabalho de empoderamento. Quando você chegou a um limite da sua vida. O que eu tenho para fazer de novo? Não tenho mais nada. Tem. Aí o que eu fiz? Eu mudei minha imagem. Fiz tudo. Eu não fiz 360, que é voltar para o lugar. Você fez o 180. É, fiz. E aí eu fiquei morena. Minha irmã ficou loira. E aí eu fui com um vestido azul. E eu estava assim, tão feliz de estar lá. Ele ficou assim. Falei, esse homem vai me beijar e eu beijar. Você ficou assim com o Roberto cara a cara. Eu beija, beija e amara. Ai, estou com inveja. Posso ir aí? Na hora? Ela já tinha feito foto com ele. Porque assim, você vai e faz... Poxa! Eles pegam o seu telefone, você nem fica com o aparelho. Foi assim. Ai, ele está fazendo show sexta-feira. Eu estou quase indo. Vou ligar lá para a assessoria ver se dá para ir. Mas se passa, se o Roberto... Roberto loira. Então, mas se o Roberto tiver afim, você vai, encara? O que? Ele está solteiro, mas... Direto. Porque é assim, ele é muito charmoso, gente. A gente... Gente, quando você admira uma pessoa, você não vê nada no recado. Mas você acha que ainda dá conta ali de... Ah, eu não sei. Isso eu vejo depois, mas... Eu vou ter que beijar bem. Ah, entendi. Mas eu beijo bem. O senhor deu um beijo. Você ensina qualquer coisa, Roberto? Não, mas ele ficou assim. Eu fiquei... Olha, sério. Se eu fosse, ele ia. Mas eu achei, né? Eu achei, mas um pouco que vai. Aí a Mara... Aí a Mara chegou e atrapalhou. Quebrou o clima. Ela não foi maravilha, minha amiga. Não foi Mara, só foi Mara. Não, tô com Deus. Ela já tinha feito a foto dela, voltou lá pra fazer foto do nosso treze. Entendi. Eu xinguei ela de alguns nomes que eu não vou repetir aqui. Na hora você brigou com ela? Não, não briguei nada com ela. Mas na hora eu falei... Porque, gente, a gente tá num clima... Mesmo que ele não fosse beijar, tava assim, ó. Climão, hein? Ele é maravilhoso, ele é tão charmoso. Eu ia nos shows dele porque eu era amiga dos músicos dele, eu era amiga do maestro dele. Então eu ia nos shows dele, ficava nos bastidores. Eu nunca fui no camarim dele. Você já foi no navio dele? Eu tinha vergonha. Você faria o navio? No próximo eu vou. Você tem vontade? Eu quero ir. Se eu não tiver que faltar no Fofocalizando, eu vou. É verdade. É verdade.